Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André, eu estou aqui no Filmaço Explica e eu estou aqui para falar hoje sobre autoestima. E de fato é um assunto muito interessante e vai abranger muitas coisas, mas o vídeo é curto, então não vou poder falar sobre todos os detalhes, mas recomendo a vocês a pesquisarem sobre esse assunto. Claro, nos aspectos bíblicos que nós iremos falar aqui, mas é um assunto muito top, recomendo muito. Eu estarei também usando algumas partes do livro Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, tá gente? É um livro muito bom, recomendo muito a leitura, vai falar sobre autoestima também, enfim, recomendo a leitura. Para começarmos, o que é autoestima? Então, de acordo com o dicionário Dício, autoestima é o seguinte, qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com o seu modo de ser, com a sua forma de pensar ou com a sua aparência física, expressando confiança em suas ações e opiniões. Hoje em dia nós podemos perceber que muitos autores escrevem sobre autoestima, ou sobre autoconhecimento, sobre, enfim, coisas que abrangem isso. De fato, percebemos que é um problema da sociedade atual. E esses atores tentam escrever algo que, de fato, abrange um problema real. Não há razão nenhuma para nos sentirmos bem conosco. Tem algum arrependimento de algum tipo de ação que a gente fez, uma briga com um amigo ou amiga, colega, enfim. E a Bíblia, de fato, não fala muito sobre autoestima. Nós temos alguns versículos bíblicos que falam de alguns princípios, e nós vamos tratar sobre esses princípios. Mas quero deixar aqui bem claro que a Bíblia é completamente diferente da autoestima que o mundo é apresentado por nós, de acordo com o dicionário. E para isso, eu quero dividir rapidamente em dois grupos grandes. Então, o primeiro grupo que nós queremos falar é pessoas com alta autoestima. E aí nós vemos a receita que o mundo traz para pessoas com alta autoestima, que é amar a si mesmo, aquela famosa frase, siga o seu coração, certo? Mas aí nós já encontramos o nosso primeiro problema, porque a Bíblia fala exatamente o oposto. O coração é ruim. E para isso, quero ler Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Fala sério. Quantas vezes você já tomou uma atitude e se arrependeu porque você seguiu o seu coração? Quantas vezes nós literalmente nos lascamos porque nós seguimos o nosso coração? E quando nós pensamos um pouco nesse assunto, nós podemos perceber que quando a frase siga o seu coração, ela é muito superficial. E com isso, nós muitas vezes pensamos que a nossa opinião ou a nossa crença em relação a algum tipo de assunto é superior à que é da outra. Já que é assim que eu sou, né? Um exemplo muito clássico. Uma criança pequena. Ela não vai ligar quem é a criança ao lado. Pode ser até o irmão. Mas como ela não tem um conhecimento muito bom dela mesma, já que ela não sabe muito bem o que é viver ainda, aquele brinquedo que ela tem na mão é tudo pra ela. Então ela não quer dividir com ninguém. Isso, inclusive, alguns adultos podem fazer, certo? Quando eles não recebem algo que eles querem muito, podem ficar chateados, emburrados como pequenas crianças, se afastar de certas pessoas, se afastar de amigos, se afastar de grupos porque algo aconteceu. A grande verdade é que nós damos amor a nós mesmos já naturalmente. Isso é algo que acontece desde pequeno. Podemos ver nas crianças pequenas. Isso é algo que acontece naturalmente. Então, o que nós precisamos fazer, na verdade, é lutar um pouco contra esse sentimento. Não que esse sentimento seja completamente errado. Não, não é completamente errado. Porém, quando nós colocamos os nossos desejos acima de qualquer outra coisa, nós nos tornamos deuses das nossas vidas. E nós não somos o centro da existência desse mundo. Quem é o centro da existência desse mundo é Deus. E aí temos as diferenças. Eu quero ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então, vamos ler Filipenses 2, capítulo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideremos os outros superiores a si mesmos. Cara, considerar outros superiores a si mesmo, rapaz, não é fácil. A auto-auto-estima pode ser também vista como uma pessoa arrogante, que pisa nos outros, que não se importa com os outros, que literalmente segue o seu caminho com as suas próprias ideologias e não está nem aí para as outras pessoas. Isso pode ser algo extremamente perigoso. Porque nós, infelizmente, quando nós fazemos isso, nós estamos machucando todo mundo ao nosso redor. E é isso que a auto-auto-estima pode fazer. Ela pode se tornar a sua inimiga, pois vai te prejudicar. E o interessante é que geralmente só te prejudica. Porque você machuca todos os outros, menos a você mesmo. Porque você está voando, está indo para o seu objetivo, e isso acaba te controlando de um jeito que você perde o senso com as outras pessoas. Segundo ponto. Pessoas com baixa auto-estima. E aqui nós vamos enfrentar um pequeno paradoxo. Porque a baixa auto-estima, ela parece que é uma coisa, mas na verdade ela não é. E eu vou ser claro agora com o assunto. E para isso eu quero ler um trecho que está no livro. Tá? Baixa auto-estima geralmente significa que eu tenho um conceito muito elevado sobre mim mesmo. Estou envolvido demais pessoalmente. Eu sinto que mereço mais do que eu realmente tenho. Quero uns minutos de glória. Quero ser um rei. Mesmo que sou um carpinteiro. Quando você está nas baixas garras da baixa auto-estima, é doloroso. E com certeza não se parece com orgulho. Mas eu creio que esse é o lado obscuro da baixa auto-estima. E é realmente. Algo que acontece quando nós estamos na nossa baixa auto-estima é que nós olhamos para os outros. Porque nós queremos a vida dos outros. Nossa! Olha o emprego do fulano. Olha o carro que o fulano usa. Olha a casa que ele mora. Olha a esposa que o cara tem, o marido. Nós queremos a vida dos outros. E aí nós sempre estamos focando. Nossa, eu não tenho nada disso. Caramba, eu sou um fracassado. Claro, quero deixar bem claro que existem aqui exceções. Mas quando a auto-estima está muito baixa, ela pode ser encaixada em outro quadro que é a depressão. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Eu também não quero entrar no quadro da depressão. Estou aqui falando somente da baixa auto-estima. Então, quando nós chegamos a esse nível de baixa auto-estima, na verdade, é que muitas vezes nós cobiçamos. Ou seja, nós pecamos. Nós queremos a vida do outro. Isso é o que a baixa auto-estima também pode fazer conosco. Em uma vida atual, onde a rede social é mais utilizada do que nunca, ainda mais nessa quarentena, onde a maioria das pessoas está em casa, a gente, na verdade, costuma observar muito bem a vida dos outros. O que eles estão fazendo? E muitas vezes, as postagens não retratam a vida real daquela pessoa. Outra coisa que nós podemos falar sobre a baixa auto-estima, quero deixar bem claro. Se você assiste BBB, não significa que você tem baixa auto-estima. Mas o BBB está em alta por certos motivos, sim. Porque você consegue assistir a vida dos outros. Você consegue ver o que eles fazem. E você pode ver a desgraça que essas pessoas podem fazer. E sabe qual é a parte-chave da baixa auto-estima? É que você está na sua casa, no seu muro que você mesmo construiu, certo? E você vê a desgraça dos outros. Mas você se fecha, porque você não quer se mostrar vulnerável para as outras pessoas. Em contrapartida, aquelas pessoas no BBB, não tem como fugir. Porque eles são expostos completamente. A vida deles é completamente exposta. E você consegue ver tudo o que eles têm. O grande problema que isso pode gerar é que nós começamos a ter medo do que as pessoas acham da gente. Talvez você seja uma pessoa que fala, caramba, eu nunca pensei nisso, nunca tenho medo de fazer as minhas coisas. Cara, muito bom. Isso é muito bom. Mas nem todo mundo acha desse jeito. Tem pessoas que de fato têm medo de fazer certas coisas. Eu posso falar por mim mesmo. Eu sempre pergunto, perguntava para o Paulo, por exemplo, antes de postar uma foto no Instagram. Essa foto estava boa porque eu nunca achava bom o suficiente. E é engraçado que nós muitas vezes temos mais medo da opinião das pessoas do que medo de Deus, o centro da existência. O que criou todas as leis, o que criou o universo, a opinião dele que deveria prevalecer. Não a opinião das pessoas. Isso inclusive está escrito em Provérbios capítulo 29, versículo 25. É uma clara diferença. A opinião das pessoas deve ser relevante até certo ponto, mas não pode influenciar nas suas decisões. Ainda mais se as suas decisões foram uma decisão que Deus está no centro. Como vocês já podem perceber, eu falei muitas vezes as decisões onde Deus está no centro. Então a alta autoestima e a baixa autoestima, elas têm algumas coisas em comum. E de fato, o que significa ter boa autoestima? Boa autoestima é quando nós nos submetemos às vontades do Criador dessa terra, do Criador de tudo, de Deus. É quando nós nos submetemos às regras dele e nós de fato seguirmos o caminho dele. Independentemente se você tem uma baixa autoestima ou uma alta autoestima, a grande verdade é que todo mundo, sem exceção, precisa trabalhar na autoestima. Uns precisam diminui-la, outros precisam aumentá-la de acordo com a vontade de Deus Pai. E por isso o apóstolo Paulo fala isso claramente em Romanos capítulo 12, versículo 3. A Bíblia é maravilhosa, ela fala exatamente aquilo que a gente precisa. Nós precisamos ser equilibrados. A alta autoestima pode destruir o nosso redor. A baixa autoestima faz com que nós nos isolemos de todo mundo, porque nós temos medo das pessoas. Nós precisamos ter equilíbrio. E nesse momento é onde Deus entra e Ele pode nos dar esse equilíbrio através da palavra dEle. Lá estão todas as respostas. Lá estão literalmente todos os princípios que nós achamos. São os princípios necessários. Muitas vezes isso implica de fato que nós devemos mudar algumas coisas em nossas vidas. E isso é que dói. Isso é o nosso orgulho. Agostinho fala uma frase muito interessante. Quanto mais conhecermos Deus, mais conheceremos a nós mesmos. Muito diferente de uma frase que um amigo meu postou hoje inclusive. Eu achei muito interessante e quero trazer aqui para vocês. Esse vazio que você está sentindo é a ausência de si mesmo. O verdadeiro apreendimento vem do autoconhecimento. Não. Acabamos de ler. Quem preenche esse vazio é Deus. Não somos nós que fazemos diferença. E sim Deus. Quanto mais conhecermos a Deus, mais conheceremos a nós mesmos. E assim nós podemos tomar a melhor atitude. E assim a nossa autoestima é uma autoestima equilibrada. De acordo com a vontade de Deus Pai. O que você precisa ou quem você precisa irá controlar a sua vida, as suas ações. Eu espero que Deus seja esse quem. Porque Ele sim pode te mostrar o verdadeiro caminho para a boa autoestima. Da melhor maneira, a maneira mais equilibrada. Aqui não causa dano a ninguém. E aqui é melhor para você. E para finalizar gostaria de ler Mateus capítulo 8, versículo 34 a 35. Então Ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O Evangelho é um chamado de negação. É um chamado que nós devemos considerar menos de nós mesmos. E sim, devemos considerar Deus como nossa principal fonte. E é isso pessoal que eu queria falar hoje. Por favor, não se esqueçam de inscrever no canal. Compartilhar com seus amigos. Dá um like no vídeo. E claro, a gente se vê na semana que vem. Peace!